O lacraio, o Natal é assim, é lúdico, entendeu? É uma fantasia. Você já imaginou se nevasse no meia? Ah, isso seria ótimo. Quer dizer, mais ou menos, não sei se seria tão ótimo assim não. Por quê? Porque pensa só, neva no meia, mas com o calor que faz no meia, a neve, ela pode derreter. Derreter o neve vai dar o quê? Enchente. Eu penso em tudo, dona Jo. Eu penso em tudo. Vai ficar os papai noel tudo boiando. Ah, mas ó, eu adoro um papai noel. Nós dizemos que o papai noel daqui tinha que ser mais específico. O papai noel daqui tinha que ser o papai noel moreno, com a cor do Brasil, entendeu? De sunga na praia, pá. Que aí, você me deu uma ótima ideia. Você não quer ser o nosso papai noel, não? Dona Jo, não é porque aqui tem rena, vai ter que ter mico também, né? Tô sabendo. Tu tá me devendo essa. Eu vou aqui fora ver um negocinho rapidinho, hein?